Música Muito bem, a partir de agora nós falamos aqui, direto da Praça Central do Galeria Shopping na cidade de Campinas para acompanhar com vocês um evento muito especial, porque é um evento que marca o lançamento da expansão do Galeria Shopping que foram 18 anos de história e que agora culmina no lançamento dessa expansão e você vai conhecer um pouco mais a partir de agora, conosco o Fernando Simões que está aqui diretor de todo o interior do estado de São Paulo do grupo Iguatemi, a qual o Galeria pertence mas que durante muito tempo cuidou particularmente do Galeria Shopping Isso mesmo, foi um trabalho que a gente começou a desenvolver quando a Iguatemi fez a aquisição de 50% do empreendimento uma parceria com a participação em comércio em Aumas, isso se iniciou em 2007 e ao longo desses três anos um trabalho determinado, muito focado no reposicionamento mercadológico do empreendimento trazendo novas marcas, um mix especial para um público antenado, que gosta de moda conhece tendência mundial, conhece o que há de melhor em gastronomia e esse trabalho rendeu muitos frutos, culminando agora esse momento de lançamento o lançamento de uma expansão que agrega mais 63 operações, levando o shopping a mais de 200 operações de moda trazendo relevância, trazendo porte ao empreendimento e num momento único também na nossa cidade, um crescimento imobiliário do entorno aqui do Galeria muito determinante, a gente fala de praticamente 20 mil novos moradores no entorno do shopping 20 mil novos moradores, de uma classe que interessa ao grupo aqui sim, é uma região da cidade de um público de alto poder aquisitivo então justamente é um vetor aqui de Campinas que passa aqui pelo Galeria desse público de alto poder aquisitivo, que não só a gente fala em poder aquisitivo mas acho que a gente fala em exigência, em conhecer diferencial em conhecer o que é bom, tanto em gastronomia como em moda num horizonte aí de 12 meses, a nossa programação para outubro do ano que vem tem uma expansão erguida e funcionando aqui ao nosso lado Vamos passar mais ou menos o que vai acontecer nessa expansão, enfim primeiro vai ter dois subsolos de estacionamento a mais Isso, são dois subsolos de estacionamento a mais dois pisos de loja, numa entrada interligada ao segundo piso dois restaurantes, totalizando as lojas, o somatório de lojas em 63 novas operações Vai se tornar a entrada principal do shopping, não? Olha, ele é um shopping que tem entradas muito democráticas que nós falamos tem a tradicional, que na entrada da Fast Shopping do Abatebeck muito forte, já consolidada mas sem dúvida, Gustavo, a sua percepção é correta vai ser mais uma das entradas principais do empreendimento porque você vai desembocar logo ali num conjunto de dois novos restaurantes e as operações de moda e seguindo essa tendência orgânica, essa agradabilidade do design que é peculiar do Galeria ele segue com a abertura central, o cuidado com o paisagismo valorizando esse projeto belíssimo e único é um Open Mall pioneiro no Brasil localizado aqui na nossa cidade de Campinas um design agradabilíssimo um projeto contemporâneo até os dias de hoje fantástico na nossa cidade Fernando Simões, obrigado, parabéns pelo trabalho, boa sorte estão todos convidados tem um estande de vendas aí? Não, vamos falar agora de negócios já temos, temos um estande de vendas ele fica localizado aqui no segundo piso ao lado da loja Vivo já em operação aí que a fila de espera tá grande é a sua chance Continuando o nosso passeio então noite que marca a expansão do Galeria Shopping tá curtindo e conhecendo com a gente Ricardo Flores tá aqui diretor comercial do grupo IESC do grupo do Guatemi momento de festa pro Galeria porque depois de 18 anos atingiu maioridade e vai crescer com certeza é uma grande oportunidade e você trazer pra cidade de Campinas mais uma expansão nós tivemos uma recentemente recentemente não, seis anos atrás no Iguatemi e agora no empreendimento no Galeria presenteando a cidade um momento ímpar de um shopping que tem posicionamento que é um shopping que tem, agrega as melhores marcas que foge do convencional foge totalmente do convencional na minha opinião eu acho que é o shopping mais bonito do Brasil eu já achava isso mesmo antes da gente estar trabalhando junto com Galeria então a gente tem a oportunidade de estar fazendo essa ampliação são na verdade mais 8 mil metros de ABL 8.200 metros de ABL nós vamos chegar aí a 36 mil metros de ABL que é a área bruta alocável a área bruta alocável vamos poder trazer pra cidade mais 63 lojas agregando as 140 existentes vamos chegar aí a 203 lojas que é um número fantástico é a ABL que a gente tem trabalhado hoje o número de lojas nós temos trabalhado hoje com shoppings Brasília e outros investimentos o próprio Alphaville e outros investimentos nós temos feito eu acho que é uma grande oportunidade de estar presenteando a cidade e ele vai ter sem dúvida nenhuma a sua exclusividade então tudo isso vem brindar exatamente um trabalho focado numa estratégia que o Iguatemi tem isso muito claro e muito forte e a gente conseguiu realizar nesses 3 anos chegar basicamente a zero área vaga no Galeria pra poder lançar justamente a expansão Luiz Roberto Coutinho Nogueira conosco sócio do empreendimento na verdade foi quem começou com a Galeria quando você chegou aqui não tinha nada tinha mato não na realidade quem começou foi meu pai doutor José Bonifácio mas aqui onde nós estamos exatamente aqui onde nós estamos era um lugar que tinha vaca cavalos enfim era uma fazenda uma fazenda exatamente era como se diz capim alto aqui ele apostou no shopping que hoje se torna uma grande realidade lá já faz tempo completo há quantos? 18 anos maioridade maioridade 18 anos dia 9 de outubro que por coincidência é o aniversário da minha mãe olha só e há algum tempo atrás quanto tempo que aconteceu a parceria com o Iguatemi? há 3 anos atrás nós fizemos essa parceria e eu estou muito feliz porque realmente nós éramos concorrentes hoje somos amigos concorrentes porque ele também tem lá o shopping Iguatemi mas uma parceria muito boa o grupo Iguatemi realmente é no Brasil hoje com certeza o grupo que mais se especializou em empresas de shopping center tem uma empresa profissional fazendo isso realmente tem os melhores técnicos de shopping center do Brasil Conosco então Carlos Gereissati filho presidente da IESC Iguatemi empresa de shopping center recebendo todos num dia muito especial dia de anúncio de expansão não é todo dia que tem uma dessas sem dúvida mas é com muita satisfação é uma alegria anunciar uma expansão saber que o shopping é um sucesso e que vai trazer novidades em breve Iguatemi tem quanto hoje vamos falar um pouco do universo do Iguatemi são 12 shoppings a princípio são 12 shoppings em operação e 5 projetos novos que estão sendo feitos entre São Paulo e o sul do país quer dizer é uma dinâmica e um trabalho grande aí pela frente inclusive foi aberto em Brasília agora no começo do ano que é um grande sucesso é o Iguatemi Brasília é um enorme sucesso é a primeira vez que lojas internacionais como Viton Ferragamo Missoni e outras chegam no mercado fora de São Paulo e Rio e tem sido um enorme sucesso o galeria está numa área da cidade das mais valorizadas quem acompanha o programa sabe a gente faz um trabalho com a Rossi muitos lançamentos foram feitos aqui e o galeria obviamente tem que atender essa moçada que vai chegar sem dúvida nenhuma então estamos expandindo para isso para atender esse público novo que está se formando aqui no entorno o crescimento da cidade de Campinas da região e o galeria vai estar preparado para atender todo esse pessoal com enorme qualidade Carlos Eressat filho parabéns boa sorte obrigado momentos finais aqui direto do galeria shopping confere aí don't give up never give up we won't stop giving all we got don't give up never give up vamos não não vamos não 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 não